Eu não sei se eu iniciaria minha fala de hoje dando bom dia, ou se a palavra inicial seria indignação, falta de respeito, apunhalada pelas costas. Eu não sei qual é a palavra que eu encontro para o que aconteceu ontem, na sessão de ontem aqui nesse lugar, na casa Félix Araújo. Eu não vou discutir aqui a intenção, qual era a intenção de A, qual era a intenção de B, mas no mínimo eu poderia levantar uma discussão aqui sobre falta de respeito. Sempre fui como líder do governo, transparente, sempre olhei olho no olho, sempre busquei pela democracia, pela discussão e pelo diálogo. Nunca usei de manobra para aprovar qualquer projeto que seja aqui nessa casa. sempre ganhei no voto ou perdi no voto, com clareza, sem obscuridade. sempre assumi as minhas responsabilidades e ontem fui surpreendido ao chegar em casa e pelas redes sociais, descobri que eu votei naquilo que eu não tenho a mínima vontade de votar. que fui, como diz o vereador Bruno, que entende lutas marciais, golpe baixo. E aí eu não estou falando por ninguém não, estou falando por mim, como vereador, líder do governo, líder da bancada, que nem sequer em algum momento se discutiu comigo, como é de costume se fazer nessa casa, discutir com a liderança os projetos que não são de comum acordo. E ontem, antes de votar, nós fomos para o Salão Azul e a conversa que tinha no Salão Azul era que era projetos consensuais, que não existia projeto polêmico. E de repente, como já falei, isso eu pego de surpresa, Edson, César e toda a imprensa de Campina Grande. Por que pego de surpresa? Eu não estou aqui e não sou leviando para dizer que não está no requerimento de urgência. Também não sou leviando para dizer que não assinei o requerimento de urgência. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando pela falta de respeito com a liderança dessa casa, de não ter dialogado, de não ter discutido e não ter colocado em discussão nessa casa de quem se tratava o projeto que ontem foi aprovado aqui nessa casa de forma unânime. Isso é falta de respeito, porque eu nunca fiz isso com ninguém. Eu nunca tratei desse expediente. Ah, mas ninguém teve intenção. Não estou discutindo intenção. Eu estou discutindo o fato, aquilo que aconteceu ontem aqui nessa casa. E na minha concepção, eu estou indignado, envergonhado com essa casa. Porque não se pode tratar as coisas dessa forma. Que ganhe o voto, mas colocar a colega em saia justa, colocar o líder de governo e os colegas da situação, numa situação em que coloca para se votar algo que não está extremamente explicado, debatido, vereador presidente. Isso é injusto. Isso é imoral. Isso passou dos limites. Eu não quero nem falar na repercussão daquilo que se tenta fazer, mas da falta de respeito com os colegas. Que todos aqui sabem, e eu desafio qualquer um a dizer que é o contrário. Que todos os projetos que nós trazemos para essa casa, que são divergentes, não são discutidos pela liderança. Me diga um que eu estou mentindo? Me diga um que eu não estou falando com a verdade? Me diga um que eu não falo aquilo que é correto aqui dentro? E ontem, nem sequer chegaram, tiveram a coragem, o respeito, hombridade, como queira chamar, de dizer, ó líder, ó líder da situação, nós vamos ganhar no voto com você. Agora o que está sendo votado aqui, aí alguém pode dizer, como eu ouvi dizer, não, mas o líder foi desatencioso. Não, o líder usou de excesso de confiança. Porque suba aqui hoje e usa a tribuna e eu dou uma parte. E diga que lá no Salão Azul, lá no Salão Nobre, não foi discutido a suplementação da educação e depois disso disseram todos em uma só voz. Os projetos são todos pacíficos. Vamos ler apenas o número e não há nem discussão. isso é traição, isso é falta de respeito, isso é covardia. Senhor presidente, isso não pode existir nessa casa. Aqui é a democracia, aqui tem que se vencer no voto e não em manobra para colocar vereador de situação que é leal, que é honesto, que tem palavra, que tem compromisso com a gestão em jogo. Sem falar no atraso de Campina Grande, porque o empréstimo que está aí tramitando no Senado é para revitalizar a Feira Central. Mas eu não quero me ater a esse assunto, porque a minha indignação, ela é muito maior do que qualquer coisa. É nesse momento, vereador presidente, que eu penso se eu tenho coragem de ir para uma reeleição. pela covardia, pela falta de transparência, pela deslealdade com os colegas, embora seja de oposição ou situação. Tem que ter respeito, tem que ganhar no voto, tem que ganhar na transparência, na democracia e no olho no olho. Não é fazer com que um vereador, líder do governo, seja notícia nas redes sociais, dizendo que votou num projeto de revogação de forma unânime e que eu estava lá votando. Isso eu não admito ninguém ferir o meu caráter e a minha integridade. eu não admito ninguém usar, dar má fé e me conduzir ao erro. Por isso eu quero deixar claro para Campina Grande, sou contra a revogação, embora estava aqui nessa casa e o máximo que talvez eu tenha sido, não tenha tido zelo. Confiei, acreditei em colegas que convivo aqui há quase quatro anos. Porque se tivesse dito, olha líder, no mínimo, líder, tem um projeto aqui de lei que revoga a lei que você lutou. Que eu e o presidente dessa casa fomos buscar três votos na oposição para que fosse aprovado, porque nós entendemos que era o bem de Campina Grande. E você é testemunha, presidente. Vossa Excelência sabe muito bem do que eu estou falando. Passamos noites e mais noites sem dormir, para aprovar o projeto com a intenção de ajudar a cidade de Campina Grande e ver o desenvolvimento da cidade. Agora, por quê? Eu não gosto do prefeito Bruno Cunha Lima. Eu vou atingir um colega vereador que convive com ele e segue a posição da transparência. Nunca, em momento algum, durante sete anos que eu estou nessa casa. Levei algum projeto para essa casa de forma obscura, dando golpe embaixo de ninguém. Fazendo a situação praticamente toda. Quem estava, quem não estava, não interessa. Porque quando a notícia sai, sai que os vereadores votaram unanimemente. Entrar numa situação provocada por falta de transparência, por excesso de confiança. Então, essa é a minha indignação, senhor presidente. Que hoje eu suba a essa tribuna, revoltado como nunca, envergonhado de ser vereador, de estar na condição de vereador por atitudes que são parecidas com essa que acontece nessa cidade. Tenho dito e tenho rebatido nessa casa que ultimamente o que tem sido feito aqui é politicagem. Outro dia, eu cheguei aqui e disse, tem um projeto executivo para votar. Nem sequer, nem sequer me perguntaram que matéria era. Olharam para mim e disseram, se é do executivo, inclusive de forma mal educada, me trataram mal, me desrespeitaram, não, vereadora Jú. A carapuça vai cair para quem servir. Eu não vou citar nome não, porque eu não sou covarde. Porque se for para citar nome, eu vou começar a citar nome aqui, daqueles que é a favor do subsídio dos vereadores e se escondem atrás da cortina e só aprovam. E quando aprovam, todo mundo é beneficiado. Porque não, Salão Azul, todo mundo bate palma, vereador Pimentel. Todo mundo concorda. Todo mundo diz que eu sou a favor. E quando chega aqui, bate pino. Tenha coragem para assumir suas posições. Tenha coragem para assumir as suas ideologias. O povo está cansado de enganação. O povo está cansado de enrolação. Querem benefício e quando o benefício vem, diz que não querem. Então devolva. Faça doação. Tenha coragem de fazer um documento. Apesar de que o que se noticia por aí, dizendo que os vereadores votaram em causa própria, é mentira. Porque o aumento não será para essa gestão. Não será para essa legislatura. O aumento será para 2025. E ninguém nem sabe quem vai estar aqui ou não. Se dá de bom moço. Dizer que é contra e que não quer e receber. É certo. Julgue a população. Assumi que fui a favor e assumo que sou a favor quantas vezes sou preciso. Porque nem eu sequer sei se eu serei beneficiado com isso, porque não sei se voltarei à Câmara de Campina Grande. Mas por uma obrigação legal, regido pela Constituição, no seu artigo 37, inciso V, que diz que nós vereadores temos a responsabilidade e o compromisso de voltar o subsídio no ano antes da eleição para o exercício posterior. E não se tem coragem de fazer isso. Sabe por quê? Porque pensa que o povo, não, o povo é aquele mesmo povo que chamava antigamente de curral eleitoral. Então a minha indignação e a minha vergonha hoje aqui nesse plenário é por aquilo que aconteceu. Sou a favor do impresso, sou a favor do desenvolvimento de Campina Grande. E ontem, infelizmente, fui levado pelo excesso de confiança. Respeito todos os colegas e todo mundo sabe disso. Se um sequer disser que eu desrespeitei, que eu feri, que eu fui no pessoal, que se levante e se pronuncie, que eu usei de manobra obscura, se levante e se pronuncie. Os que estão aqui e os que estão online. Se eu faltei com respeito ou fui mal educado alguma vez com alguém, também se pronuncie. E ontem fui apunhalado pelas costas. Fui desrespeitado como liderança do governo, que no mínimo merecia o respeito e dizer estamos aqui para votar, você vai perder no voto. Mas perder na manobra, isso é inadmissível. Muito obrigado. Senhor presidente. O vereador Antônio Alves Pimentel.